Música Gente, o nosso quadro Homenageado da Semana é um grande cantor, compositor, um artista talentoso, que o Brasil inteiro adora. O quadro do nosso programa chama Homenageado da Semana e essa semana é você, Cássio. A gente não sabe a felicidade que eu fiz. Vamos mostrar um pouco da sua carreira, do seu acervo musical, do seu disco de ouro. Música Nós chegamos aqui na casa do Rochim de Goiás e daqui a pouco ele vai mostrar pra gente a sua vida, a sua casa. Eu fico muito feliz com isso e de receber essa surpresa aqui. Já estamos aqui na galeria, na sala, no acervo musical do Rochim de Goiás e ele vai nos mostrar mais as suas fotos, as suas coleções. Aqui é uma das fotos que eu mais gosto, é essa foto aqui, que é minha família. Aqui tem a foto com o Bob Robson, Amado Batista. Aqui é a minha primeira professora, aqui é a Bete Russo. Bolinha, né? Bolinha aqui também. O saudoso Bolinha. Aqui o Pedro Bete da Estrada. Tem muita gente com o Bolinho, né? Aqui o grande Bolinho, né? Aqui é o Chocolate. Chocolate, que é o músico baterista. A gente fica muito feliz de poder descobrir esse grande talento. Rochim de Goiás é como se diz. Vamos falar do Léo Peu e Robertinho. Foi um dos primeiros artistas a colocar guitarra, bateria na música. Com certeza. E o Rochim de Goiás foi o primeiro artista a ter dançarina no Brasil. Isso é muito importante. Isso aqui está aqui, as dançarinas. Quando a gente começou a carreira artística, a gente já tinha dançarina. O Rochim é jogador de futebol. Foi jogador de futebol, não é Rochim? É, eu joguei até com garruxa, se quiser. Estou vendo aqui também, Rochim, que tem várias cartas de fãs do Brasil inteiro que ele te manda. Até hoje manda cartas. Olha, eu recebi mais de 100 cartas, 100 mil cartas. E eu tive a felicidade de tirar uma carta de cada estado. Eu estou vendo aqui, de 89, de... E essa carta foi uma carta que ela me chamou muito a atenção, porque essa menina, ela é de especial. Certo. E ela era de Arapóema e veio para Goiânia. E após, assim, um mês, mais ou menos, eu fiquei conhecendo ela pessoalmente e ela veio a obra. Felizmente, né? Mas a gente tem certeza que a gente está com Deus. Tô certeza. Aqui também tem várias cópias, vários discos, mais de 30 CD, discos gravados, o Rochim já tem, discos de ouro, discos de platina, né Rochim? Esse disco eu ganhei ele pela gravadora Itaipu, onde hoje é CD Center do Brasil, com 213 mil copias. Disco de ouro também, né? Disco de ouro, porque primeiro você ganhou o disco de ouro, mas depois você ganhou o disco de platina. Com certeza, vários discos, mas... E o disco de diamante, né? Eu poderia ter recebido, porque eu vendi mais de 600 mil copias pela gravadora. Olha, eu já ganhei muito troféu com bola e fiola, ganhei muitos em festivais, foi homenageado também já várias vezes em Goiânia e em outros lugares, né? Rochim de Goiás está fazendo show no Mato Grosso, no Pará, no Piauí, nos estados de Tocantins, né? A gente sabe, a pessoa já está cheia, está com 15 shows, mas... Graças a Deus, o Brasil inteiro sempre acolhe o Rochim de Goiás e depois que a gente está nesse programa, eu tenho certeza que vai vir muito mais show. Com certeza. O pessoal de casa quer saber o telefone para contratar o Rochim de Goiás. É 062-3292-3531. Estamos aqui, né? No estúdio RG do Rochim de Goiás, onde ele faz seus vários trabalhos, seus discos, seus mais de 30 discos que você já tem gravado, sai tudo daqui o sucesso. Com certeza, né? Com certeza, igual aquela música com o Christy Ralph, né? Calúnia. Calúnia, né? E uma música com o Rochim de Goiás, que eu gosto de salientar bastante essa música, porque hoje ela já está começando a acontecer no Brasil, nesse Brasil de meu Deus, né? Que é a música Cuchilor. Cuchilor. Já muita gente gravou. Onde também eu fui na Angélica, aquela música O Galho é Galinha. A gente agradece o Rochim de Goiás. O pessoal de casa teve a oportunidade de conhecer um pouco da vida do Rochim de Goiás. Se a gente for falar a vida dele todo, a gente vai ficar meses contando que a história é muito grande. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa, do seu estúdio e a gente ter feito essa matéria com você. Obrigado de coração. Dá uma olhada ali, tem um pessoal querendo fazer uma homenagem pra você. Dá uma olhada. Bom, pai, sabe o quanto é difícil pra mim falar um pouquinho, né? Deve ter timidez. Mas eu quero agradecer ao senhor por tudo. Os pais são a base do Molicécia da nossa vida, né? Você foi o Molicécia, tanto do nosso lado pessoal, nosso conceito de família, o nosso lado profissional também. Foi a base, você e a minha mãe, os dois juntos, construíram essa família linda, entre eles e meus irmãos. Eu agradeço muito a Deus por ter me colocado. Eu acho que na vida nada é por uma casa. A gente não vem numa família por uma casa, a gente tem mais que uma missão. E eu sou muito grata a Deus por tudo que tem me proporcionado esse lado. Eu quero te mandar um grande abraço, um beijo enorme e dizer que lhe amo muito. Muito mesmo. Bem, eu tô aqui pra mandar um recado pra essa pessoa maravilhosa, que é meu pai. Dizer que eu sou muito feliz, desde o primeiro dia de vida, de estar nessa família maravilhosa. Te desejo muito sucesso, te amo muito. Você sempre diz que cada fã é uma estrela que brilha no seu caminho. E eu posso dizer com toda certeza que eu sou uma fã e que você sempre brilha no meu caminho. Quero dizer também, em nome do Kieger, que não pôde estar aqui, por motivos profissionais, que ele mandou uma mensagem dizendo que é uma honra ser seu filho. Diz que se sente muito orgulhoso de ter você como pai. Muito obrigada. Minha mãe também te manda um beijo, um beijo de coração. Muito sucesso nessa carreira artística, porque você merece. Olha, Ricardo, adorei a matéria. Oxinho de Uéz, parabéns, viu, meu amigo? Um beijo no seu coração, tá? Um beijo de um beijo. Você merece.